No quadro No Toque de Classe de hoje, o maestro Vladimir Silva fala sobre o 6º Festival de Violão de Campina Grande. Veja os detalhes. Está sendo realizado em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o 6º Festival e Simpósio Internacional de Violão, que inclui apresentações artísticas e atividades didáticas e científicas sobre o violão solista. O evento tem a direção artística de Marcelo Fernandes. Dentro dos violonistas que se apresentarão e realizarão masterclasses e palestras, temos Pedro Rodrigues, de Portugal, Daniel Morgade, do Peru, Uruguai, Gonçalo Victoria, do Uruguai e Gilso Antunes, da Unicamp. A novidade desta adição fica por conta do Simpósio Internacional Acadêmico sobre Violão. São quatro mesas que abordam temas como os processos composicionais, o aprendizado do instrumento dentro das universidades e o repertório latino-americano para violão. Um aspecto importante do festival é a sua dimensão humanitária e política. Além das aulas e palestras, serão realizadas atividades de iniciação musical a comunidades em vulnerabilidade social na cidade de Campo Grande. Todas as atividades são gratuitas e certificadas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que oferecerá alojamento para alunos que residem fora de Campo Grande. Mais informações sobre o festival, acesse o QR Code que está agora na sua tela. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.